Gustavo, e como o senhor recebeu a notícia? Recebi com absoluta tristeza, como todos nós, capixabas e muitos brasileiros que conheceram Gerson Camatra. Eu estava no Morro da Piedade, inaugurando uma unidade da Polícia Militar, uma base da Polícia Militar, reivindicada pela comunidade, e quando eu estava descendo do morro, as primeiras notícias chegaram. Sempre que chegam essas notícias, a primeira reação humana que a gente tem é esperar que seja uma notícia falsa. Mas, rapidamente, o secretário de Segurança, o Nilton, me ligou, confirmando para a nossa tristeza, confirmando a informação. O Espírito Santo perde uma das suas grandes lideranças. Forjada na luta, Camata, no processo de democratização, foi o nosso primeiro governador eleito pelo voto direto. Uma eleição bonita, consagradora. E mais que isso, quer dizer, veio pelo voto e fez bonito, porque fez um governo realizador, um governo desenvolvimentista, um governo que colocou o capixaba para acreditar no seu Estado. Então, fez uma obra bonita. Para além de um líder político importante, de um gestor importante, uma pessoa com um coração muito bacana, um coração bom. Todo mundo que lidou com Camata nessa vida ficou com a sensação bacana, um contador de casos, como eu conheço poucos, uma pessoa alegre, de bem com a vida, sabe? E ser tirada a sua vida de uma maneira bruta como essa, sabe? Então, isso dói profundamente. Quer dizer, eu imediatamente, na hora que recebi a notícia, junto com o Newton, junto com as nossas forças policiais, tomamos todas as providências. E já temos o responsável preso, réu confesso, mas, evidentemente, que fica aí a dor, a tristeza, sabe? Da gente presenciar, sabe? Nas nossas vidas, uma brutalidade como essa, né? Dói profundamente. Eu agora conversei com a Rita, está sofrida, está arrasada, né? E, inclusive, coloquei a sede do governo do Estado, a disposição da família Camata, se for desejo da família, o corpo do Gersos ser velado aqui no Palácio Anchieta, ele que é um símbolo, né? Dessa nova fase pós-democratização do nosso Estado, do nosso país. Desculpe.